E aí, como é que vai? E aqui está o Lanzo Torm, o primeiro mouse ergonômico que a Lanzo lançou. Ela que ficou bem famosa, principalmente em 2022, com o incrível Lanzo Atlantis, que eu já comentei diversas vezes aqui no canal. Esse mouse aqui, ele é praticamente assim, perfeito. É muito bom mesmo. E bem, eu vou conferir ele aqui com vocês, então vamos dar uma olhada. E essa daqui é a caixa dele. Pelo visto, está no mesmo design da caixinha do Lanzo Atlantis. Lanzo Torm. Aqui atrás tem algumas informações. Olha que legal. Tem tipo, parece ser uma coroa de espinhos aqui. Não sei. Torm, em inglês, tem a ver com espinhos. Vem aquela bolsinha de sempre. O detalhe da Lanzo. Aqui vai ter algumas coisas. Aqui dentro estava o cabo mesmo. Aqui embaixo foi. Aqui está o mesmo. Aqui está o mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Testei um pouquinho, a minha experiência foi boa Pegada encaixou bem pra minha mão mediana Usei mais foi a claw E pra claw ficou muito confortável Eu gostei mais de usar claw que no TORM Em relação ao HDF de V3 Pro Só que no V3 Pro A palm eu achei mais confortável Volto a elogiar novamente que o deslize E a suavidade dos pezinhos de fábrica da Lanzu E muito bom que ainda vem um par extra O scroll em relação aos meus outros Lanzu Que eu tenho aqui, no TORM Foi o que teve a implementação que mais me agradou Porque eu achei a tatilidade mais forte Mais presente ali na rolagem Os botões laterais eu não usei tanto Só que do que eu usei ali, eu curti Responderam muito bem E teria esses novos switches ópticos da Lanzu O que dá pra me dizer de momento é que eles estavam bem responsíveis Cliquezinho era bem puxado pra algo Como se quisesse ser um switch mecânico E fez isso muito bem, viu Mas ainda eu prefiro a tatilidade do Lanzu normal Com os Juanos Blue Shell Pink Dots Esses ópticos aqui do TORM Ele me lembrou um pouco os ópticos do HDF e DVT Só que no TORM Me pareceu ser um clique mais leve E já no V3 é um cliquezinho mais preenchido ali na sensação tátil O revestimento tá com aquele aspecto bem premium Inclusive gostei mais do que os meus outros Atlantis Me parece que eles quiseram deixar algo um pouco mais parecido Com o revestimento do Logitech G Pro Com aquele toque de suavidade bem presente E o melhor é que no tempo que eu usei A pegada tava bem firme ali E um detalhe, acho que eu falei isso já né Mas vale salientar que ele vai ser compatível com o PolinRate 4000 Mas o que eu posso dizer assim Do que eu vi aqui sobre esse Lanzu É que cara, acho que a Lanzu acertou de novo Em entregar o mouse ali com uma qualidade formidável Eu acho que até a casa aí dos 500 reais Que provavelmente vai ser o seu preço aí Infelizmente ele não tá disponível no Aliexpress ainda Pelo que eu vi Mas se você pretende gastar até esse valor Com certeza é um dos melhores mouse que você pode pegar Cara, porque ele entrega ali Algo em um patamar bem elevado Assim, em termos de qualidade E também com seus outros aspectos Que eu comentei aqui ao decorrer do vídeo E sem cobrar aquele valor resorbitante Eu vou ficando por aqui E até o próximo Falou